E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, Manos. E desta vez, meus amigos, estamos aqui para falar mais uma vez de rumores sobre o novo Tomb Raider. Eu vou falar aqui de duas notícias. Atenção que estas notícias já têm alguns meses que foram colocadas aqui, ok? Isto é do dia 21 de janeiro deste ano e a outra é do dia 1 de maio, por isso é a mais recente, mas eu vou falar agora da mais antiga, ok? Altinha, aqui diz o seguinte, para nós começarmos temos que falar a respeito do Embracing Group, ok? Que para quem não sabe, para quem não sabe, o Embracing Group foi a empresa, ou o grupo, que adquiriu o Tomb Raider, já que a Square Enix decidiu vender os direitos do Tomb Raider. Eu não sei bem porquê, mas eles fizeram isso. Mas fiquem tranquilos, porque aparentemente é a Crystal Dynamics que continua a cuidar do Tomb Raider, por isso pode ser que não seja tão mau assim, quando a malta está preocupada com isso, eu inclusive, mas pode ser que não seja assim tão mau. Mas aviso-vos já que vamos ter se calhar uma Lara bem diferente do que é aquilo que vocês estão aqui a ver no Shadow, e mesmo veio no Rise e no Reboot, com o paleto de 2013 até a 2018, quando lançou este jogo, ok? Altinha, eu vou falar aqui então das notícias e depois vou ainda passar a outra mais, um bocadinho mais recente, que é do dia 1 de maio, como eu falei, está aqui a dia 21 de janeiro deste ano. Por isso a gente já falou da próxima e vamos começar agora. Aqui diz o seguinte, Maldinha, o novo Tomb Raider, o novo jogo que está em desenvolvimento e poderá ser revelado no final de 2023. Este para já é já o primeiro ponto, ok? Nós poderíamos ter uma revelação oficial do novo Tomb Raider este ano? Pode ser, como também pode não ser, ok? É algo muito nebuloso, que eu vou-vos ser muito, muito honesto, e digo-vos mesmo, sinceramente, não ganhem grandes esperanças que isso aconteça, mas e daí? Já tu não sabe, não é? Aqui diz-nos o seguinte, pessoal, como eu tinha falado num vídeo que eu fiz o ano passado, dizia que o jogo estava a ser desenvolvido na Unreal Engine 5, e é verdade, e aparentemente parece estar a correr tudo pelas normalidades. E aqui diz o seguinte, meus amigos, a Crystal Dynamics confirmou em Abril do ano passado que estava a começar a trabalhar na próxima entrada da linha principal da franquia Tomb Raider. No entanto, não adiantou muitos demais detalhes, nem quando este será revelado ao público. Vocês lembram-se de ter falado deste, se calhar, anteriormente no vídeo que eu fiz sobre o jogo. De acordo com o Myler Ross, reconhecida fonte interna da indústria de videojogos, o próximo Tomb Raider poderá ser revelado a público ainda em 2023, o que significa que pode ser revelado ainda este ano, ok? E mais precisamente no final do ano. Por isso ainda me mostra que esperar um bocadinho, a gente está em julho, no exemplo de julho, e ainda não temos grande coisa. Aqui diz também que o desenvolvimento e a manutenção do Marvel Avengers vai encerrar muito em breve. E, para mais uma vez, eu já digo, caso vocês não saibam, o Marvel Avengers é da Square Enix, ok? E para isto estar a acontecer, é muito, muito provável que para eles estarem a dar por encerrado o jogo, como se estivessem a cagar completamente no Marvel Avengers, agora o jogo teria sido horrível, a gente sabe que o jogo não foi nada de jeito. Por isso também é uma hipótese eles estarem a cagar no jogo. Mas, também se pode dar o caso, que é que o que eu quero acreditar é que estes, estes, como seja o primeiro motivo, o novo Tomb Raider, eles estejam a voltar os focos para o próximo jogo do Tomb Raider, ok pessoal? Como eu tinha dito, o desenvolvimento e a manutenção do Marvel Avengers vai encerrar muito em breve, libertando de valiosos recursos humanos que, alegadamente, serão realocados para o desenvolvimento do Tomb Raider, ok maldinha? Esta nova entrada na franquia está a ser desenvolvida na Unreal Engine 5, que eu já tinha falado disto, vocês lembram-nos? Será publicada pela Amazon Games, ok? Este jogo vai ser publicado pela Amazon, não sei se é bom ou se é mau. Rumores sugerem que o jogo está a desenrolar-se na atualidade, após o mundo ser atravessado por um misterioso cataclismo, ok? Este será enfrentado por uma versão de Lara Croft muito mais experiente, provavelmente um geral era muito mais velho, como eu já tinha falado disto no vídeo, ok? O próximo Tomb Raider vai ser o primeiro desde que a Square Enix vendeu a Crystal Dynamics ao Embracer Group, ok? A Square Enix, que é a dona do jogo, do Tomb Raider, vendeu a Crystal Dynamics, ok? Que é um dos estúdios, uma empresa que fez o primeiro Tomb Raider, o Tomb Raider 1 e os outros consecutivamente, ok? E foi vendido para o Embracer Group, que aparentemente, de forma alguma, vai interferir no jogo. Aparentemente até vai ser bom, segundo o que eles dizem. E foi vendido em Maio, no negócio na ordem dos 300 milhões, que incluiu os estúdios da Square Enix Montreal e ADIUS Montreal, que fez o primeiro jogo do Tomb Raider. Ok? Esta é a primeira notícia, pessoal. Agora, a próxima notícia que eu vou falar, ok? Esta é a primeira, foi a atenção que eu falei isto. Esta notícia é do dia 21 de... 21 de 1 deste mês. Agora, pessoal, temos aqui uma que vem do dia 1 de Maio de 2023. E eu acho que não tem mais nenhuma notícia sobre isso. Mas eu vou falar agora aqui sobre... Sobre isto, ok, pessoal? Deixe-me ver onde é que está a notícia aqui. Entretanto, perdi-me um bocado, nem que eu estava a dizer, porque eu perdi a notícia, ok? Não está aqui. Vou ler. Assim que eu achar, eu leio, ok? Está aqui. Dia 1 de Maio de 2023. Bom, pessoal, vamos lá outra vez. Peço imensa desculpa por eu por me ter perdido. Vazam informações sobre o novo Tomb Raider. De forma não oficial... Não, lá está. Isto não é oficial, nem sequer foi confirmado pela Square Enix ou pela própria empresa do grupo que tenha confirmado o jogo, ok? Aqui diz, pessoal, que de forma não oficial, o intitulado de Tomb Raider Collection, ok? Aí é que vem, é um novo, uma coleção nova de Tomb Raider, segundo o que eu estou a perceber aqui. Isto pode ser o quê? Dois jogos, ok? Preparem-se, preparem-se, ok, pessoal? Preparem-se. Pode-se dar o caso de ser dois jogos, ok? Como eu disse, de forma não oficial, intitulado de Tomb Raider Collection, será uma coletânea de dois jogos de ação e aventura, ok? O último jogo da franquia, Lara Croft, é Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo eletrónico de ação e aventura. Vocês já sabem que já está aqui a dizer, tá, 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 tá. Sendo o terceiro da trilogia de Tomb Raider desenvolvido pela ADIUS Montreal em parceria com a Crystal Dynamics, o jogo está disponível para a PlayStation 4 e essa coisa da toda. Bom, isto é aquilo que vocês já perceberam. Aqui, a história do jogo seca com a professor Lara Croft, viaja para a América do Sul em busca de uma relíquia que pode acabar com a humanidade, que é o, lá o, o punhal, estão a ver, aqui neste jogo, nos shadows, estão a falar do Shadow mas eu vou passar é aqui a notícia abaixo e a outra que está aqui de acordo com informações do Resident Era um novo jogo de Tomb Raider acabou sendo descoberto graças a uma classificação da ESRB para a Nintendo Switch portanto houve uma revelação do novo Tomb Raider isso houve e a gente já já percebeu que sim de forma não oficial o game se chamará de Tomb Raider Collection sendo provavelmente uma coletânea de dois jogos reação e aventura da protagonista mais conhecida da história dos games ainda não se tem informações sobre os quais jogos estarão na coletânea ou data de lançamento aguardamos por informações ok pessoal? portanto o que é que a gente tem aqui? entendemos que provavelmente o novo Tomb Raider vai ser intitulado de Tomb Raider Collection ok? e não há muito mais para vos dizer pessoal é aquela coisa que eu vos expliquei ainda agora não há muitas informações sobre o jogo ok? também sim temos um joguinho de Tomb Raider que chegou ao mercado que é o Tomb Raider roguelike ok? que é uma espécie de um arcade não tem nada a ver com aquilo que vocês estão aqui a ver que eu estou aqui a vos mostrar porque nada a ver com isso a única coisa que vocês têm de perceber é que aqui segunda notícia que eu vos mostro é e se fosse não a ver vamos ter um novo nome aqui diz também que o novo Tomb Raider é Perfect Dark que é outra notícia que saiu há um mês esta aqui também é outra notícia que eu também precisava de falar e passarmos para vocês também ficarem mais a par da situação ok? é que aqui diz que o novo Tomb Raider é Perfect Dark e Perfect Dark que é um novo jogo não é Perfect Dark e Perfect Dark não serão afetados pela reestruturação da Embracer ambos os projetos estão seguros ok? isto é também é um novo jogo da própria Square Emix de World mas pessoal dentro de tudo era isto que eu queria falar convosco provavelmente o novo Tomb Raider vai ser um aliás vai ser dois e não um só jogo poderemos ver uma Lara mais provavelmente mais Dark eu não duvido percebem? mas é que eu não duvido por motivos óbvios mas provavelmente vamos ver uma Lara Croft totalmente diferente dessa que posso estão a vir aqui uma Lara Croft mais velha ok? poderemos também ver ela se calhar com uma mentalidade totalmente é sim pessoal ela já aqui tem uma mentalidade muito de vingança e tal de vingança não mas ainda procura alguns tesouros procura em busca do pai algumas coisas sobre isso o pai é mencionado vocês sabem agora pessoal sabe que o próximo Tomb Raider que vou colocar aqui no título deste vídeo da Tomb Raider Collection nós vamos ter dois jogos e nesses dois jogos vamos ter alguma coisa que revela o paradeiro do pai dela de como é que ele morreu de o que é que lhe aconteceu vamos ter também se calhar uma Lara mais velha e muito mais determinada a todos os pontos tanto psicológicos como a dois pontos psicológico e ambiciosa também podemos ver uma Lara em busca de muitos outros tesouros poderemos vir a ir a outros patamares dentro do jogo por exemplo eu vou dar aqui um exemplo só muito claro que eu espero que o próximo Tomb Raider tenha ou um dos próximos porque se realmente forem dois jogos eu gostava muito que eles voltassem aos antigos o que é que isto dizia? ah ia voltar aos antigos e tal pessoal não é bem isso é voltarmos quando a gente ia ao Peru este jogo tem o Peru ok o Shadow também se passa nisso mais ou menos mas não é bem aquele Peru que você lembrou-se do primeiro jogo de Tomb Raider que a gente tinha aquela a Mountain Caves aquelas cavernas da montanha que a gente ia colar e tal a gente fazia aquela aventura toda na neve e depois íamos parar não sei aonde um mundo completamente indígena uma merda assim bem bem diferente e nós poderemos ver isso aqui e não tanto esta coisa de combate como eu vos estou a mostrar aqui agora eu gostava de ver mais aventuras sinceramente no próximo Tomb Raider e que não fosse só combate e essa coisada toda mas já pessoal é isto quanto à data de lançamento do jogo a gente não tem quanto a uma revelação oficial do próximo Tomb Raider é esperar para ver ok pessoal mas eu espero que ainda seja revelado este ano ok maldinha vamos ficar por aqui espero que vocês tenham gostado eu vou tentar não me descuidar quanto a notícia a respeito do jogo por mais oficiais que elas não sejam a única coisa que nós sabemos é que o jogo vai estar na Unreal Engine 5 está a ser desenvolvido nesse motor gráfico ok e está a correr muito bem sabemos também que pode ser revelado o jogo no final deste ano aliás ou os dois jogos podem ser revelados no final de 2023 ok pessoal vamos ficar por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixarem aqui uma likezão não se esqueçam de partilharmo-nos até ao próximo vídeo e quando houver mais notícias aqui do novo Tomb Raider eu vou trazer aqui no canal para vocês ok até ao próximo vídeo para vocês e fui e aí e aí Obrigado.